Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde Olá, boa tarde A população de rua de Porto Alegre cresceu 57% nos últimos 5 anos É o que aponta a pesquisa da URG solicitada pela Fundação de Assistência Social e Comunitária apresentada esta manhã na Prefeitura da capital A pesquisa encontrou 2.115 moradores de rua na capital Em 2011, eram cerca de 1.350 A maioria são homens, tem cerca de 35 anos e nasceram em Porto Alegre ou na região metropolitana 48% estão nas ruas há mais de 5 anos e apontam razões familiares ou o uso de drogas para terem saído de casa O motivo mais atribuído, em conjunto com essas necessidades todas de renda O desemprego é citado em 9%, mas realmente problemas e instabilidades familiares que aparece cerca de 32% Depois o problema com álcool e com drogas aparece também um percentual significativo de 24% A pesquisa revela ainda que as calçadas, praças e parques são os locais mais usados por eles para dormir Embora existam 350 vagas em albergues, apenas 227 disseram que este é o lugar preferido para passar as noites Segundo os pesquisadores, as regras rígidas dificultam o uso desse tipo de equipamento Para o presidente da FASC, o levantamento mostra a necessidade de ampliar o acesso aos abrigos Que tem atendimento também durante o dia Nós temos que secar todas essas informações Nós vamos ter possivelmente na futura gestão um cenário bem pesado do ponto de vista financeiro Mas nós temos que pensar em prioridades E a prioridade do atendimento à população adulta me parece que ela é crucial E os investimentos terão que ser canalizados a isto Em Porto Alegre, quinta-feira, com tempo firme e pouca variação de nuvens Após manhã mais fria, a temperatura se eleva à tarde, mínima de 15 e máxima de 27 graus Pouca nebulosidade também em Novo Hamburgo, onde faz máxima de 26 graus No litoral norte, tempo nublado com algumas aberturas de sol Em Tramandaí, máxima de 22 graus A Justiça determinou o pagamento do 13º salário dos servidores de Porto Alegre até o dia 20 de dezembro A decisão, que também determina o pagamento em dia dos salários de dezembro Acata a ação movida pelo Sindicato dos Municipários O Executivo da Capital disse ainda que não foi notificado da decisão Mas informou que a partir de segunda-feira estarão acessíveis no site da Prefeitura As guias do IPTU 2017 O imposto pode ser pago até 2 de janeiro Com desconto de 12% E os valores serão utilizados para quitar o 13º do funcionalismo O Produto Interno Bruto do setor de serviços Está ganhando importância no Rio Grande do Sul E já ultrapassa a agropecuária na maioria dos municípios gaúchos Os dados do PIB divulgados pela Fundação de Economia Estatística Com base no ano de 2014 Também revelam que apenas 10 cidades concentram 42% da riqueza do Estado Segundo a FEEL, o PIB per capita no Rio Grande do Sul foi de R$ 31.927 em 2014 O crescimento de 7,7% em relação a 2013 Foi mais em função do aumento dos preços do que da geração de renda A quantidade de bens produzidos no ano não subiu O que houve foi uma variação de preços Vários segmentos estavam com crescimento de preços E isso acabou impactando o conjunto de dinheiro que circulou na economia O que não necessariamente significou naquele ano um aumento de quantidade de bens produzidos Ainda segundo o estudo, o Estado está deixando de ser movido pela agropecuária E se caracterizando pelo setor de serviços A atividade terciária é a mais forte em 363 municípios A agropecuária se destaca em 111 Principalmente Cachoeira do Sul, Uruguaiana e Alegrete A indústria está em último lugar Concentrada na região que vai de Porto Alegre a Caxias do Sul É importante que sempre, claro, que cada estado, cada município Encontre um setor que possa dinamizar aquela região e ajudar ela a crescer Pode tanto ser em serviços, pode ser algum setor de indústria Alguma indústria nova ou pode ser alguma produção agrícola também Os dez maiores municípios acumulam 42% de todas as riquezas produzidas no estado Porto Alegre segue com a maior participação e também subiu para a sétima colocada no ranking nacional Mas há mudanças Canoas foi ultrapassada por Gravataí e agora está em terceiro lugar Foi mais pela queda de Canoas, que é um polo industrial E pela queda ali no setor de combustíveis Triunfo, que tem o maior PIB per capita, caiu cinco posições e saiu da lista A Alvorada, na região metropolitana, tem o menor PIB per capita do estado As exportações do agronegócio gaúcho recuaram mais de 11% em novembro Na comparação com outubro, totalizando 740 milhões de dólares Conforme a Farsul, a retração de quase 39% nas vendas de soja Foi a principal responsável pela desaceleração O desempenho positivo ficou por conta das exportações de carne e produtos florestais De acordo com o levantamento, o agronegócio respondeu por 46% das vendas totais do Rio Grande do Sul no mês passado O governo federal vai suspender por três anos o pagamento da dívida do estado com a União A decisão foi anunciada em reunião do presidente Michel Temer com governadores em Brasília A moratória beneficia as unidades federativas em maior dificuldade financeira Incluindo o Rio Grande do Sul A medida foi incluída no projeto de renegociação dos débitos que tramita no Congresso E pode ser votado já nesta semana Em contrapartida, o Planalto exige dos governadores A elevação da alíquota previdenciária dos servidores públicos Menor crescimento automático da folha de pagamento do funcionalismo Redução dos incentivos fiscais E um programa de privatizações, entre outras medidas Na Serra Gaúcha, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia Em Caxias do Sul, mínima de 10 e máxima de 24 graus Tempo bom também em Passo Fundo, onde faz máxima de 25 graus Na região noroeste, sol com algumas nuvens Em Ijuí, as temperaturas variam de 12 a 28 graus Veja daqui a pouco Pesquisa aponta aumento de casos de sífilis congênita em Passo Fundo E em instantes, uma visita inesperada Tãozinho leva alegria a crianças com câncer Internadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre Tempo bom também em Passo Fundo, já tenho a ver a criança com câncer Tãozinho levante de plantas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre Na fronteira oeste, sol entre poucas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em São Borja, tempo parcialmente nublado, máxima de 28. Em Alegrete, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 13 e máxima de 27 graus. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, presidida por Vilmar Zanquin, do PMDB, se reúne nesta quinta-feira para discutir o caso do deputado Mário Jardel. A CCJ deverá deliberar a respeito do parecer favorável da Comissão de Ética Parlamentar que declara a perda de mandato do deputado do PSD. A Comissão de Constituição e Justiça é a última instância de tramitação antes do plenário da Assembleia Legislativa Gaúcha examinar, na próxima semana, o projeto de cassação de mandato do deputado Mário Jardel. Federação, FZTF, CDL, FEComércio, Farsul e Agenda 2020 vão pressionar os parlamentares para que votem a favor das medidas de modernização do Estado propostas pelo governo para enfrentar a crise financeira. As entidades vão colocar nomes, telefones e fotos dos deputados em redes sociais e meios de comunicação, pedindo que a população demonstre seu apoio às medidas. Segundo as instituições, que representam diversos setores da economia, os projetos são necessários para retomar o crescimento e equilibrar as contas públicas. A estratégia foi apresentada pelo Fórum dos Líderes, que reúne associações comerciais do Rio Grande do Sul. E ontem, com base em análises econômicas, servidores lançaram uma cartilha com uma série de propostas alternativas ao pacote. Hoje, dentro do processo de mobilização das categorias de trabalhadores das fundações ameaçadas, ocorreu um abração à Fundação de Recursos Humanos. Mais do que um abraço, o desejo hoje foi de vida longa à Fundação de Direitos Humanos do Estado. Neste 15 de dezembro, a FDRH completa 44 anos de sua fundação. Por isto, funcionários desta e de outras fundações e autarquias, que estão na lista de extinção do pacote do governo Sartori, se reuniram em frente ao prédio da Avenida Praia de Belas, que abrigou a FDRH até a permuta do imóvel pelo governo do Estado com uma rede de supermercados para a construção em dois anos de uma casa prisional em local ainda não divulgado. A FDRH abarca também a escola de governo e elas são responsáveis por capacitação de profissionais do Estado e municípios, execução de concursos públicos e contratação de estagiários. O evento teve o apoio das entidades, estudantes e deputados contrários à extinção. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul lançou a Operação Papai Noel. A ação tem como meta aumentar a segurança no comércio durante o período que antecede o Natal. Confira também na reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira na região, algumas orientações sobre segurança. Até o fim do mês de dezembro, quem for às lojas para fazer as tradicionais compras de Natal e Ano Novo vai encontrar mais policiais pelas ruas de Montenegro. Isso porque a Brigada Militar lançou em todo o Estado a Operação Papai Noel. Um dos objetivos da ação é aumentar a segurança no comércio e diminuir casos de furtos e roubos. Então o objetivo principal nosso é fazer com que, principalmente nas áreas do centro e Timbaúva, a presença da Brigada Militar se torne mais efetiva. Mesmo com o aumento de policiais realizando patrulhamento ostensivo no centro da cidade, no bairro Timbaúva, o comandante destaca que é preciso estar atento na hora de fazer as compras ou viajar. Guardar o dinheiro em mais de um local, por exemplo, dificulta a ação criminosa. Atenção redobrada também na hora de fazer saques, impostos e agências bancárias. A questão das compras é outra situação, referente à forma de condução de bolsa, manuseia em dinheiro, manuseia no seu cartão de crédito. Muitas vezes relacionados aos idosos, a gente sempre orienta que as pessoas não deixem os idosos irem aos estabelecimentos financeiros sozinhos, sempre na companhia de um integrante da família. Para as pessoas que aproveitam este período de final do ano, para viajar, a orientação é não deixar luzes ligadas e correspondências acumuladas nas caixas de correios. Pedir o auxílio de um vizinho ou familiar para recolher jornais e revistas também ajuda, já que evita que isso chame a atenção para o imóvel. E o Instituto do Câncer Infantil convocou alguém muito especial para alegrar os dias de seus pacientes. Isso aí, Marcelo. É o cachorro Buz, que nesta manhã esteve no Hospital de Clínicas em Porto Alegre para interagir com as crianças que estão internadas. Buz é um cachorro vira-lata, mas muito bem adestrado. Dois mais dois. Quanto? O cachorro e seu adestrador participaram hoje pela manhã de uma sessão de PET-terapia com as crianças que estão em tratamento na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. A sessão com os pacientes da ala de oncologia repercute na saúde das crianças. Isso mostra que as crianças ficam mais satisfeitas, mais alegres, inclusive elas estando no estado de espírito, digamos, estão melhor, mais alegres. Isso melhora até a imunidade das crianças. Então elas respondem melhor ao tratamento, ficam mais confortáveis, aceitam melhor todo esse sofrimento que é um tratamento de câncer. Davi está na fila para transplante de medula. A mãe diz que em função da doença, ele é uma criança que não interage com outras. Mas com o cachorro Buz, a empatia foi imediata. Quando ele se relaciona com os animais, ele sente alegria, sente aquele contato do bichinho, de ter o cuidado, de cuidar, e ele vai aprendendo a lidar com as crianças também, saber que tem que cuidar, tem que ter carinho. O adestrador diz que essa empatia com as crianças é uma característica do cachorro. O Buz, ele obedece à criança. Então a criança manda rolar, manda deitar, retar, conta, e ele executa os comandos que a criança manda. É isso que beneficia muito, a autoestima dela cresce bastante. A atividade de hoje aconteceu na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. O local abriga pacientes e familiares de 54 crianças que não moram em Porto Alegre e estão em tratamento na instituição. Um projeto de ampliação para 136 vagas está em andamento e precisa de doações. A adesão ao projeto pode ser feita pelo Fundo Criança, que permite a dedução de até 6% do imposto devido para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica. Um vazamento em uma rede particular da Sul Gás movimentou a esquina da rua Campos Velho com a Avenida Icaraí, na zona sul da capital, onde fica este posto de combustíveis. Técnicos da empresa estatal trabalharam toda manhã fazendo os reparos. O acesso de pedestres ao local foi bloqueado com o apoio da Defesa Civil do município e da EPTC. Na região central, tempo firme e pouca nebulosidade. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Santa Maria, sol entre poucas nuvens, máxima também de 27. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam de 12 a 26 graus. Veja a seguir, em Passo Fundo, oficina evidencia a importância do trabalho desenvolvido pelos cuidadores das casas de acolhimento. Na região da Campanha, sol entre poucas nuvens. Em Bagé, faz mínima de 9 e máxima de 26 graus. Tempo firme e pouca variação de nuvens também em Pelotas, onde faz máxima de 23. No litoral sul, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Rio Grande, mínima de 10 e máxima de 24 graus. A 11ª edição da Bienal de Artes Visuais do Mercosul vai sair, mas não em 2017. A nova direção da Fundação Bienal confirmou hoje que o evento tradicional a cada dois anos na capital gaúcha será realizado de 5 de abril a 4 de junho de 2018. A última Bienal em 2015 já enfrentou problemas financeiros. Para a 11ª edição, a nova diretoria da Fundação da Bienal confirma um orçamento básico enxuto, de 3 milhões de reais. A partir do projeto e da aprovação na Lei de Incentivo à Cultura, eu vou começar, junto com os nossos diretores, a discutir financiamentos e aí nós vamos chegar nesse valor, que eu acho que esse é bem realístico, de 3, e os múltiplos de 3 que acontecerem porventura, nós vamos receber de braços abertos. Não estão definidos os locais, nem quantos e quais serão os artistas que participarão da Bienal. Definido está o responsável pelo projeto curatorial e a direção artística, que será do crítico de arte alemão, Alphons Hugg. Ele definiu como tema o Triângulo do Atlântico, que trará influências culturais dos três vértices da história da América Latina, a Europa, a África e o próprio continente americano. A proposta é de que a Bienal envolva artistas renomados e também a comunidade local. Nós temos uma comunidade artística muito, muito interessante. E eu quero que essas pessoas se apropriem da Bienal. Eu não quero que alguém diga a Bienal é um disco voador que chega e sai. Eu quero que as pessoas daqui se sintam parte da Bienal. Eles podem participar de várias maneiras. Com o que ainda é possível sonhar? Essa provocação foi feita para cuidadores das casas de acolhimento de passo fundo durante uma oficina de formação. A ideia é dar visibilidade ao trabalho social desenvolvido por estes profissionais. Isso reflete na qualidade do atendimento às crianças e aos adolescentes que recebem abrigo nas casas mantidas pela Prefeitura. Detalhes da reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. Com o que ainda é possível sonhar? Foi para compor uma árvore de Natal em meio a essa paisagem da cor da esperança que cada um traz consigo, que os cuidadores das casas deixaram mensagens de sonhos de uma vida que não pode ser adiada. A nunca perder a esperança de sonhar. Eles têm que sonhar, porque a partir do momento que a pessoa para de sonhar, ela é uma pessoa praticamente morta. Então a gente sonha com uma maior igualdade social. É claro que nunca vai ser igual, nunca vai existir o perfeito. Sonhar com o amor e com o afeto com as crianças do mundo e especificamente das nossas casas. A gente precisa ver numa tela para dizer, olha, essa situação é muito parecida com aquela que a gente vivenciou lá. É muito parecida com aquela família daquele nosso acolhido. E isso mexe com a gente, quando a gente às vezes tem a tendência de dizer, nossa, mas mais uma? Como é que tem coragem de abandonar seus filhos e deixar nessa situação? É porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Oferecer uma integração para fortalecer o grupo de forma pessoal e profissional. Dar visibilidade à importância do trabalho que realizam no cotidiano. Desafio Educação e Cidadania, um projeto de extensão da UPF que existe há 10 anos. Desde 2014, desenvolve atividades para acolher aqueles que precisam ter estímulos para cuidar todos os dias. Tem sentido na medida em que a gente compreende que a nossa sociedade, ela é responsável pelas nossas crianças. Há um conjunto de crianças que, por algum motivo, temporariamente ou permanentemente, foram retiradas das suas famílias biológicas e elas vão para as casas de acolhimento. Então, quem é que cuida dessas crianças, né? Existe todo um trabalho aí que é de algum modo invisível para a sociedade. Essa hora de integração com as outras casas, com nós mesmos, internamente a gente se sente supervalorizados, né? A gente sai daqui com ânimo, bem mais leve, bem mais animado para a próxima jornada de trabalho que a gente tem. Um cuidador bem cuidado também é um trabalhador que desenvolve seu trabalho com melhores condições, com mais consciência, enfim. E na noite desta quarta-feira, os alunos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul subiram no altar da Capela Pão dos Pobres para realizar o tradicional concerto natalino. O objetivo dessa apresentação, que teve a regência do maestro Thelmo Jacone, é comemorar o sucesso do projeto da Orquestra, que em 2016 completou sete anos e já atendeu mais de 400 crianças e adolescentes, proporcionando inclusão social por meio da música. Como disse o poeta, né, Marcelo? A arte existe porque a vida não basta. Justamente. E o Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações do 2ª edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. 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 Canal Aberto Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul